E a gente volta com ele, com a segunda parte do Kila na Rede, porque ele prometeu um vídeo, um vídeo, um vídeo. Mas antes eu quero saber, viu só o recado? Que bonitinho, né? Esse carinha é tão bom nas coisas que a gente recebe nas redes sociais. Ele merece espaço aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Inclusive o seguinte, eu tenho recebido algumas fotos de mães, né, que nós pedimos aqui. Sim, agora há pouco. Bruno, tem como colocar na tela? Eu já tenho aqui na tela, olha só, só puxar meu computador ali, ó. Aí, ó, tá vendo? Ah, que legal! Algumas mães que mandaram, nós recebemos muitas mães aqui, mas nós selecionamos algumas. Muito obrigado pela participação de vocês, tem enviado as mães com as filhas, a família toda. Muito, muito obrigado, bom demais. Podem continuar enviando, tá bom? A gente vai passando durante a semana também. Não vai dar pra passar todo mundo hoje, mas podem mandar pra gente. É, gente, é o dia das mães, é meu dia. Eu vou comemorar. Vamos lá, então, roda. Hoje eu vou colocar a minha foto. É? É, minha e da Sofia. Ah, então tá bom, vamos colocar. Vamos colocar. Roda pra mim, Tânia, porque tem vídeo bom hoje aqui, tem vídeo de manhã total, segunda parte do que rola na rede e tem um talento, eu diria, uma inspiração pra quem é repórter. Ai, deixa eu ver. Dá uma olhada nisso. Deixa eu ver. Dá uma olhada nisso. Tipo o acidente de hoje. Olha que bonitinho. Ó o acidente de hoje, ela tá passando acidente, ó. Ó a senhora, nossa, meu Deus. Quem nunca? Como você se sente capotado? Eu já vejo algo para notícias do dia. Para notícias do dia, ó. Olha que bonitinho. Como você se sente? Eu não sei. Bom, eles fizeram um acidente. Ai, meu Deus do céu. Ela fez a entrada da matéria, fez o acidente, tá vendo? Tá bem encaminhada essa garota, hein? Entrevistou, a pessoa ainda fechou a matéria. Ensinou como se faz, né? Deu a receita, deu o estado de saúde do... Estado de saúde do acidente da vítima. Muito bom. Que bonitinho. Adorei, gente. Que gracinha. E olha o seguinte, esse negócio de esquentar café no fogão é para os fracos. Esquentar café? É, sabe fazer, né? É um gostoso feito na hora, fresquinho. Aquele café no quadro de pano. Mas eu vou te falar... Que cheira a casa toda. É, que fica cheirando a casa, cheira a roupa, cheira tudo. Mas o café turco é diferente. Ah, é? É na areia. Como assim? Roda pra gente. Olha isso. Olha isso. A areia está super quente. Você colocou a mão, ele dá queimador de terceiro grau. O que é isso, gente? A areia está muito quente e dentro daquele bule já tem o café, ele ferve. E você já vem para o copo. Que legal. Tá com cara, tá gostoso. Fico um pouco com medo. Não, deve ser bom. Por que você está com medo? A areia é tão quente ali. Ah, tem inovação. Inovação. Ah, inovação, inovação. No verão do Rio de Janeiro, se colocar também ali um bule, queima. Aquela areia ali de Ipanema. Nossa, eu fui falar Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está me chamando. Estou com uma saudade do Rio de Janeiro. Ela volta, gente. Não, a Patrícia volta pretinho, 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 pretinho. A Copa Cabana me espera. Oh, meu Deus do céu. Eu adoro também o Rio de Janeiro. Eu prefiro São Paulo, mas o Rio de Janeiro é muito, é muito bom. Tá certo. Vamos brigar por causa disso. É, vamos então para o seu vídeo. Você está muito atenta, querendo saber do seu vídeo? Como é que está? Não, eu tenho certeza que isso aí você está blefando. Não tem nenhum vídeo, meu respeito. De forma alguma, nós fomos atrás de um vídeo agora da Patrícia Caetano cozinhando ela. Cozinhando? Gente, mas olha que eu cozinho bem, viu? Se ele está tirando sarro da minha cara, eu sei cozinhar. É? Eu sei cozinhar. Não, a Patrícia, colocamos uma câmera escondida. Uma camerazinha escondida. Não que existe, mas tem. E mostramos Patrícia Caetano no momento dela mais tranquilidade. Cozinhando, quem mandou esse vídeo foi o Giovanni, inclusive. Ah, aquele vídeo que bombou na internet. Ah, não acredito, gente. Com a criança? Nossa, gente. Quer ver? Vai mostrar, né? Pode ser? Eu tenho certeza que vai mostrar. Bruno, deixa eu rodar. Roda pra gente. Olha a Caetano. Aí vem aquele filho já, ela já vai logo para o fim da história. Tá, dia de Sofia. Olha isso. Não, tem como repetir. Isso me representa. Isso me representa. É alegria. Por favor. É que conter alegria, é isso. Cozinhando, criança, criança. Olha isso. O menino não entende nada. Olha a Patrícia. A gororoba vai sair, gente. A gororoba vai sair, cata a criança. Por que não? Isso me representa, sim. Isso me representa e muito. A Patrícia Caetano cozinhando. É por isso que ela chega aqui no outro dia com essa felicidade. Mas nunca trouxe uma marmita pra mim. Nunca trouxe nada. Jamais. Jamais. Jamais saberás. Jamais saberás. A Patrícia Caetano, amanhã eu volto com mais. Porque eu tenho muitas coisas amanhã. Amanhã eu vou colocar uma mesa aqui, ó. E não vou sair desse cenário de forma alguma. Eu tenho medo dessa mesa. Eu quero falar com o Silva. Não precisa dessa mesa. Quem fica em pé vai embora mais rápido. E já tem um projeto de uma barraquinha. Já tem um projeto de uma barraquinha. de camping. Tá certo, gente. Ele tá certo. Porque amanhã a gente volta. Eu, ele e toda a equipe do Manhã Total. Tá certo.